Um grande evento aqui, tá sendo feito aqui, muito bem organizado, né? Só agradecer, cara, agradecer todo o pessoal da obra, agradecer a Angelita, o prefeito Claudinei, todos, todos da obra ali, o Matheus, os meninos do trânsito aí, tudo ajudando nós aqui. Então, assim, é muito gratificante pra nós, né? O pessoal também da Escrateria de Esporte, né? Todos trabalham aqui, cansavelmente. Então, é só agradecimento mesmo aí. E mais um evento pra população, tá sendo entregue. E sem contar que é um evento que tá recebendo elogio de todos os visitantes que estão aqui hoje. Sim, muito bem organizado, né? Pela Prefeitura, né? Secretaria de Esporte, Secretaria de Obras, Secretaria de Meio Ambiente, que não é só uma que tá fazendo isso aqui, é todos nós, né? Os operadores aí que ajudaram nós, especialmente o Elton, sempre tá conosco aqui. Então, assim, é todo, o Jurandir, da parte da Elétrica. Então, assim, é um conjunto, é tão completo. E só agradecer o apoio do Prefeito Claudinei, da Vista de Elita, por apoiar nós nesse aí de novo.